A Beatriz Frenner vem pra tela novamente porque ontem teve briga, sabe entre quem? Entre inimigos, entre vizinhos? Não, que isso, foi uma briga entre irmãos que terminou mal. Beatriz, bom, briga nenhuma termina bem, não é? Ainda mais com o irmão, o irmão com o irmão. Teve facão e martelo no meio, soube disso, confirma, Bea. Isso mesmo, Paranga, agressões pesadas entre esses dois irmãos lá no bairro Pioneiros Catarinenses. Eles estavam discutindo de acordo com os familiares e acabaram aí começando essas agressões mais pesadas. Um deles com facão e o outro utilizou um martelo para golpear o próprio irmão. Os socorristas do SEAT foram acionados para o local, é claro que a polícia militar também marcou presença. E esses dois homens, irmãos de 37 e 55 anos, foram atendidos no local e encaminhados para a unidade de pronto atendimento. Eles estavam fora de risco, mas passaram por uma avaliação mais específica e logo na sequência foram liberados. Quando aconteceu essa liberação lá da UPA, eles foram para a delegacia, viu, Paranga? De acordo com informações tanto da PM quanto da família, os dois têm um desentendimento já bem antigo, com vários registros de brigas e mais um caso então foi registrado para essa família lá no bairro Pioneiros Catarinenses, Paranga.